One more video teaches Soraya na área e hoje eu vim trazer pra vocês, mas se liga que não é só hoje, eu tenho uma semana todinha, hoje e amanhã, depois, olha, se liga aí que nós temos uma semana cheia de dicas de inglês pra você, tá bom? E hoje o foco é desvestificar, acabou, essa história de que você precisa falar inglês perfeitamente, de que você precisa falar inglês igual a um nativo e eu tenho a dica de hoje é não fale inglês como nativo. Are you ready? Let's go! Essa mulher pirou, foi isso que você pensou neste momento, não foi? O quê? Eu não vou falar como nativo? Eu vou falar como o quê? Não é se não é como nativo. É, é isso mesmo, você vai falar não como nativo, você vai falar inglês como você, ser humano que tá aqui me ouvindo, você vai falar inglês, o seu inglês. Você não precisa falar inglês como um americano, como um britânico, como qualquer outra pessoa do mundo, tá bom? E vamos começar aqui explicando o porquê você não precisa falar assim, tá? Primeiro ponto, você já ouviu gringos falando português? Se coloque na outra posição, tá? Você já ouviu? Claramente. Se não, olha aqui, vou deixar uns exemplos aqui pra você, vai lá, roda, ouve. Vamos entender, definir gastronomia com o português. Tudo bem, obrigado. Olá, galera. Eu participei na criação do personagem, da personagem. Então, legal, é isso. Se você não percebeu ali alguma coisa, tá tudo certo. Se você percebeu algum errinho, tá tudo certo, também, tá bom? Por quê? Porque não importa se você cometeu um errinho ali de gramática, não importa se você não falou com o sotaque perfeito, o importante é se comunicar. E essas pessoas inspiradoras que estão falando português, falam português independente se elas falam super perfeitamente ou se elas falam mais ou menos, ou se elas estão aprendendo, tá? Então, coloca isso na cabeça. Ninguém vai ficar te julgando, tá? Não tem julgamento. Pessoal, recadinho de última hora. E se você quer perder o medo de falar inglês de vez, olha, a minha equipe preparou um super brinde. O meu curso tá com 20% de desconto, tá? E é por tempo limitado. Não consigo garantir, as vagas são limitadas. Eu também não sei até quando vamos ficar com esse super brinde, tá bom? Mas vem com a gente, vem conhecer como que é isso de falar inglês. Não exatamente como um nativo, mas sim do seu jeitinho, tá bom? E é isso. Vamos continuar com o vídeo agora. Segundo ponto. Meu, vamos fazer isso aqui, ó. Pá! Um basta nesse tipo de mentalidade de instrutor, de professor, de pessoa, que fica falando pra você, ai, seu sotaque, muito forte, né? Muito abrasileirado. Ai, já ouvi tanto isso. Muito abrasileirado. Não faça assim. Não pronuncie desse jeito. Não use essas palavras. Não cometa este erro. Não isso. Não aquilo. Essa pessoa que ouve não, 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 cria um trauma tão desnecessário. Por quê? Primeiro, é clichê, mas pra aprender de verdade, você tem que se jogar. Uau! Se joga, tá? E se jogar é assim, ó. Praticar, errar, cometer gafes, voltar atrás, tentar de novo, não entender muito bem, e tentar novamente. E tá tudo certo se um dia você trocou uma palavra, se um dia você não pronunciou perfeitamente, não é? Porque, afinal, o que é pronúncia perfeita? Começa por aí. Porque você tem sotaques também diferentes entre os nativos, tá? Então, já dá um basta nessas pessoas, tá bom? Pensa nisso. Terceiro ponto importante, que é, nós temos muito mais não nativos falando inglês, e você vai se deparar com isso no seu ambiente de trabalho, numa viagem, né? Com pessoas, assim como eu, que falam inglês e que não são nativos, que não têm a língua como a língua mãe, materna, não é? E nem por isso, primeiro que ninguém é robô, todo mundo vai falar igualzinho, todas essas outras pessoas, independente se você é da Itália, se você é da França, se você é da Ásia ou brasileira, todo mundo vai ter que falar perfeito, não? Cada um vai carregar o seu sotaque, tá? E falando em sotaque, eu entro agora num outro ponto, que é, não tem sotaque errado, sotaque feio, o que tem são as suas raízes, tá? O que tem é a sua história, que você carrega com você ao aprender um idioma. Então, não tem por que você ficar com esse medo de falar, vou falar com, vou tentar falar assim, assado, o meu sotaque não é perfeito, não, o seu sotaque é perfeito do jeito que ele é. Porque você, pessoa, tá falando e aprendendo um outro idioma, e você carrega com você, você não consegue tirar, você, ó, tira tudo isso aqui, agora eu sou uma nova pessoa, que fala inglês, não, você simplesmente é a mesma pessoa que aprendeu uma outra forma de se comunicar e que você carrega contigo a sua bagagem, a sua origem, isso é importante, tá? E aí, uma outra coisa é que, nessa brincadeira de você ouvir tantos, não, não, não faça isso, não diga isso, tá errado, o seu sotaque é feio, o seu sotaque é estranho, hein? Essa pronúncia não é assim, o que causa um trauma e você não fala inglês. E eu já recebi muitos, assim, mas muitos alunos que chegam pra mim e falam, teacher, então, sabe o que é? É que eu estudei cinco anos de inglês na escola XYZ, com o professor XYZW, e lá, 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 e não falo inglês, não falo. Eu acho que eu tenho um problema, não sou eu, o problema não é você, meu querido, querida, não é. O problema não é você, o problema é a instrução que você teve pra aprender o idioma, tá bom? Porque de tanto você ouvir não, gente, de tanta negatividade, quando é que você se coloca nessa posição e você provavelmente até já tá sentindo, assim, tipo, nossa, isso pode ser real. Quanto você pode pensar, se quer, assim, uma vez, na vida de arriscar? Você não vai pensar em arriscar, não é verdade? Afinal, eu vou me arriscar pra cometer micos? Pra falar errado? Pra fazer feio na frente das pessoas da empresa? Para com isso, esquece! Vai com aquele basta lá do início do vídeo? Opa, para, para com isso! Eu vou me soltar e me jogar no inglês, tá bom? E como fazer isso? Já colocando, entendendo que tá tudo certo errar, tá? E todos os meus alunos eu direciono a errar, tá tudo bem, desde a primeira aula. Fale, cometa erros, tente, não perca a oportunidade de usar, nem que seja o mais básico de inglês que você tiver, porque isso vai te garantir uma confiança. E maior, a maior parte das pessoas que não falam inglês e que já estudaram por muito tempo, não falam, porque elas foram desmotivadas a falar. Tá? E pensando nesse desmotivar a falar, é que eu vou fazer uma semana especial, tá bom? Para desmotivá-lo? Ah, ah, para motivá-lo. Para mostrar que aprender inglês pode ser legal, pode ser divertido, pode ter várias formas e além de tudo, pode ser do seu jeitinho, tá bom? Você não precisa se tornar uma outra pessoa. E a partir de hoje, você vai compreender isso e vai se arriscar mais. E se arriscar desde o primeiro dia de aula, que é o que eu falo para os meus alunos do curso, tá? O meu curso, ele é dividido em diversas etapas, tá? Tem que gravar para pronúncia, de gramática, de fala, de entendimento. E em cada um desses pontos, eu dou dicas como essa, que ninguém passa para você. Pelo contrário, apontar erros é muito fácil. Não, 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 não. É muito fácil. Mas, te direcionar para que você tenha confiança de ir e fazer, aí são poucos que fazem, tá bom? E eu vou fazer essa semana especial, que vai ficar só essa semana aqui no canal, tá, gente? Então, depois vai lá para o meu curso, porque esse é conteúdo específico do curso. Mas eu quis trazer aqui para vocês, para que vocês percebam que tem muita coisa que você está fazendo errado, porque as pessoas te direcionam para o caminho errado, tá bom? Então, pega tudo isso de dica, vem aqui acompanhar essa semana especial. Dá uma conferida, porque não custa nada. Vou deixar o curso aqui, o link do meu curso. Não custa nada dar uma olhada no que tem lá de conteúdo, tá? E semanalmente vem mais conteúdo novo, vem mais dica nova, que eu preparo especificamente. A gente cria um grupo no WhatsApp para você que está nessa jornada de aprender inglês, de estar pegando essas pessoas e dar um basta nesses nãos, se jogar e praticar junto comigo e com a minha equipe, que está de braços abertos para te ajudar, tá bom? Então, é isso por hoje. Eu te espero amanhã, tá, com uma super dica. Se liga, se você não conhece o nosso Instagram, dá uma olhada lá, porque sempre tem quiz para você já ir praticando o seu inglês, para você ver as regrinhas, videozinhos com dicas. Então, dá uma olhadinha lá, tá bom? That's it, guys, for today. E não fale como nativo. Fale como...